Procurador da República, José da Costa Siménez, atua a informação. Rafaia Sorumalo, primeiro-ministro do Palácio e Governo, quinta-semana. José Siménez explica, ato de defesa do interesse do Estado precisa da coordenação de IAC, também caso o balão, o Estado tem que ir lá com o Tribunal, também a razão forte. José da Costa Siménez, processo 188, processo Macá, autor do Estado, Rafaia Sorumalo, também da Nema Caminho, em forma de ser primeiro-ministro, para o Governo, que é a área da Né, para o Instituto de Serviços Amor com o Ministério Público de IAC, para reforçar o Ministério Público na posição que defende o Estado de Interesse e o Tribunal. A área da Né, Bé, Macá, Sliu, Baracliu, a ação contra o Estado, que é o Ministério das Finanças, a área receita-se na Né. Depois, o Ministério da Justiça, a terra na propriedade, não é, Macá, mas a Baracliu, a ação contra o Estado, não é, não é. Ia visita-ne, Procurador-Zera República, Mós apresenta o projeto de lei cibernética, o artigo 2.0, Ressin, ne Bé, Ia Loronhat Fulang-ne, Haruka Onaba, Ministério Justiça. Sida Le Fatima Férez Soares, Jemen.